Música Música Bom demais Só alegria aqui no Corrozinho a praça Música Música Bom demais menino, o Corrozinho do Nordeste é aqui viu Música 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 Pisa de resto, é só na pisarinha. 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 Pisa de resto... Pisa de resto... Pisa de resto, é só na pisarinha. 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 Pisa de resto, é só na pisarinha.